O que é o PT? Qualquer outra coisa, menos democracia. Fascismo, nazismo, qualquer outra coisa, menos democracia. Por isso que é importante as pessoas participarem no PT. Convencer as pessoas a mudarem, as pessoas destruírem tudo o que o Estado faz. Mas nós podemos, na campanha, primeiro utilizar aquela menina que ficou famosa, Ana Júlia, somente ia ter eleição. A gente tem que estar sistematicamente discutindo o político cultural somente ia ter eleição. É que o que menos interessa é o país. O Estado Nacional deixa de existir. É que o que menos interessa é o país O Estado Nacional deixa de existir É que o que menos interessa é o país O Estado Nacional deixa de existir Ainda financiar, sabe, patrocínio Então nós precisamos de um meio de comunicação Que o dono diga em que vai votar de quem ele gosta Sabe, todo santo dia Ou seja, é quase que uma fábrica de vender notícias negativas Então tem gente no nosso meio, madura E isso não aparece Nós vamos convencer a juventude do que nós queremos fazer E aí eu acho que a gente vai convencer muita gente a juntar o PT Só mesmo não é falta de janta Então o que eu queria sugerir ao partido Qualquer outra coisa, menos democracia Fascismo, nazismo E o partido vai se auto-fiscalizar E aí a gente vai poder então voltar Para tentar um pequeno projeto que envolve três crianças Sabe, quem quer cuidar é filiado ao PT Sabe, daqui a pouco é maionese Daqui a pouco é vamos que vamos Daqui a pouco é nós, é nós Daqui a pouco é nós podemos Daqui a pouco nós nascemos bebê E queremos terminar Sem o bebê